Gente, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Hoje é um marco o ministro Ricardo Lewandowski, ele se aposenta oficialmente, depois de 17 anos de atuação na Corte, um ministro de perfil absolutamente garantista, que enfrentou muitas situações adversas e discussões públicas dentro da Corte, que ele presidiu, ele presidiu o impeachment de Dilma Rousseff, ele foi revisor do Mensalão, o que teve de polêmica, de pepino na política brasileira nas últimas duas décadas, a mão deste homem teve um peso bastante importante para o desfecho desses casos. Lewandowski falou hoje à imprensa e disse que quem assumiu o cargo dele vai precisar ter coragem para enfrentar pressões. O legado desse homem e mais, o que vai, o espólio que ele deixa, como está sendo essa despedida, eu vou contar para vocês a partir de agora, começando nesse papo com o Theo Cury, que traz os detalhes da fala de Lewandowski e o clima. Pelo que eu falei lá no gabinete dele, ninguém está querendo falar em despedida, o ministro está dizendo, olha, todo mundo vai continuar se vendo, vamos nessa, para cima, para cima. É isso aí, Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. É muito importante essa frase do ministro, hoje ele foi questionado, ministro aposentado agora, Ricardo Lewandowski, depois de 17 anos de Supremo Tribunal Federal. Ele foi questionado por jornalistas e aí, sobre o perfil do ministro que vai substituir ele, uma escolha que será feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas semanas. É vaga que já está aberta, então ele precisa correr contra o tempo também, o presidente já disse que não tem pressa, mas cabe ao presidente Lula escolher o próximo ministro em substituição a Ricardo Lewandowski. E o ministro Lewandowski diz o seguinte, que o próximo ministro em substituição a ele tem que, obviamente, seguir a Constituição, mas tem que aguentar pressões, pressões de todos os lados. Gostando ou não, quem acompanha a gente de Ricardo Lewandowski, ele lidou com pressões ao longo dos últimos anos, fazendo só um panorama breve sobre quais julgamentos ele enfrentou. Ele foi revisor da ação penal 470, o caso do Mensalão, votou, por exemplo, para absolver José Genuíno e José Dirceu. Ele acabou vencido, mas tomou decisões polêmicas. Foi um dos primeiros ministros do Supremo Tribunal Federal a questionar os métodos da Operação Lava Jato, quando isso ainda era impopular, mesmo entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Acabou, no final das contas, sendo relator do caso da Vaza Jato, que, em último grau, levando em conta os julgamentos que vieram sucedendo esse caso, trouxe a elegibilidade de volta a Luiz Inácio Lula da Silva e gabaritou ele para conseguir concorrer nas eleições passadas e vencer Jair Bolsonaro. Então, ele é relator de casos importantes, como, por exemplo, a Lei das Cotas, no Supremo Tribunal Federal. Também foi relator de uma ação que tratava sobre o nepotismo, que estabeleceu uma tese importante com relação ao nepotismo e teve um papel crucial na avaliação de pessoas próximas a ele, inclusive de governadores, durante a pandemia do novo coronavírus. Foi, por exemplo, ele quem determinou que o governo de Jair Bolsonaro estabelecesse de maneira mais clara, transparência e um cronograma com relação à vacinação. Também foi dado por Lewandowski a autonomia para que governadores tomassem decisões, mesmo que fossem contrárias à decisão do governo federal em um momento de embate entre governo federal e governadores nos estados, durante o governo de Jair Bolsonaro. Lewandowski também, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu as audiências de custódia, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, nessa época presidiu o impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Então, ele passa por vários julgamentos cruciais ao longo dos últimos anos e hoje foi homenageado mais cedo durante um evento do Ministério da Educação por conta da participação dele e da atuação dele no Supremo Tribunal Federal na época da Lei das Cotas. Ele era relator desse caso, o Supremo estabeleceu uma tese muito importante com relação à Lei das Cotas, dizendo que a Lei das Cotas era constitucional quando havia questionamentos com relação a essa legislação lá no Supremo Tribunal Federal. Então, esses foram alguns dos julgamentos pelos quais ele passou ao longo dos últimos anos, obviamente, em muitos deles, sendo pressionado por isso, essa avaliação dele de que o substituto dele tem de, obviamente, seguir a Constituição, mas também aguentar a pressão de todos os lados. Hoje em dia, o mais cotado, hoje, é o advogado do Presidente da República, Cristiano Zanin. Obviamente, Lula ainda não bateu o martelo, não publicizou a escolha, mas Zanin é o mais cotado. Zanin foi quem pediu, inclusive, quem apresentou aquele pedido com relação a Vaza Jato, da qual Ricardo Lewandowski era relator. A gente separou um trecho da fala do ministro aposentado de mais cedo e vocês acompanham agora. Olha, independentemente do gênero, da cor, da raça, o futuro integrante do Supremo Tribunal Federal, aquele que irá me substituir, deve, em primeiro lugar, respeitar a Constituição, ser muito fiel à Constituição e ter coragem, coragem para enfrentar as enormes pressões a que são submetidos os ministros da Corte. Obrigado.